E aí mano, e aí rapaz E aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Delfino E faço um trabalho por conta dessa obra Só estou aguardando ela recomeçar Todo trabalho que eu faço, eu só vou parar quando essa obra terminar Até lá, como eu disse, como eu faço e como está acontecendo Eu pego no pé dos vereadores, todos Saio às ruas a pedido e promovo cidadania O fato é que Juliana Cardoso promoveu uma baderna, um teatro E eu acabo de provar a verdade com quem estava lá E com quem, no final do vídeo, você vai ouvir afirmando o que aconteceu Fato, retrato, registro Não posso mentir, não posso enganar Não posso sacanear ninguém Eu só posso ser Eu mesmo E a verdade tem um lado só Vamos aqui com a vereadora Edir Salles A presidente da comissão da saúde Mano E o Paulo Fazendo a nossa parte Você fica me desqualificando, você acha que você é o quê? Eu sou Eu sou 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 Vem aqui, fale a minha cara Fala aqui na minha cara Vai a gente, fale a minha cara Fala Fala Mas eu quero... Eu falo o Márcia, a Márcia da saúde Márcia da saúde Não, vamos falar com você Eu vou falar com você Eu vou falar com você Vem aqui, fala na minha cara Vem aqui, fala na minha cara Não, 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 não fala com você Você não me querida não, filha Você é mulher É Mas eu vou falar com você Você não me queimida não Você não me queimida não Você não me queimida Quem veio a tocar brilhante Você não me queimida Você não me queimida Quem veio a tocar brilhante Você não me queimida Você não me queimida Eu tô quietinho aqui Eu tô quietinho Eu tô quietinho Quem é que veio falar primeiro? Quem foi que veio falar primeiro? Quem foi? Quem foi que veio atacar? Quem foi que veio atacar? Eu sou o cidadão, seu povo! Eu sou o cidadão! 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 O Rio vai enxar aqui! Vai estourar aqui! Eu acabei de ter dia, acabei de falar com o Paulo, né Paulo? E estamos aí marcando uma reunião Tivemos agora um incidente Mas veja bem, eu não estou preocupado Nós estamos fazendo um trabalho aqui sério E vamos aqui com a GCM agora Torcendo levado para evitar transtorno Eu estou assumindo Eu, Lourival, estou assumindo Para não dar transtorno É vereadora Chutou o paladinho Tem essas atitudes recorrentemente Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara Ele não mais entra no prédio da Câmara Em virtude das recorrentes agressões a vereadores Fundamentalmente a vereador Eu estou aqui para entrar na Câmara Estou proibido! E agora? Como é que eu faço para levar os documentos? Como é que eu faço para levar os documentos? Não pode entrar! É isso mesmo? Não pode? Edir! 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 Eu queria registrar Que a Edir viu que foi um teatro Eu não falei nada Eu não fiz nada e a Edir estava lá E a gente está solicitando dela Escreitamente essa verdade E eu agradeço aí Eu agradeço aí a força Eu só peço para você de coração aqui Que você faça o que tem de ser feito Porque eu estou sendo proibido Entrar na Câmara por aquele incidente que eu não provoquei Você estava lá Isso realmente não é necessário Ninguém pode ser proibido de entrar na Câmara Edir! E você é um cidadão comum Você é uma pessoa participativa Que defende a região Defendemos a região Então iremos analisar Eu falo com o Paulo então Vamos! Fica lá para o Dr. Paulo É uma decisão da bancada Da comissão É isso! Fica provado aí Que quem promoveu essa injustiça Foi justamente quem deveria representar Juliana Cardoso Pena Muita pena que alguém que deveria representar Só está preocupada com o poder Esse vídeo vai para todos os vereadores Vou fazer um documento especial Ênfase literalmente A todos da comissão da saúde E ao presidente Eduardo Tuma Que promoveu a proibição de minha entrada na Câmara Base de todo o nosso trabalho Não quero sensibilizar ninguém Eu quero apenas que o cidadão saiba Quem é o verdadeiro Nessa história Porque a verdade Tem um lado só E aí mano? Já era Já era Cidadão Cidadão, entenda de uma vez por todas Se você não fizer a sua parte Ninguém faz Música A BELA A BELA A BELA A BELA A BELA Tá vendo?